Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos e o canal que precisa. Galera, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês uma receita simples e deliciosa. Pensa num pudim delicioso de gelatina com duas camadas, sem precisar de ovo e sem precisar ir ao forno. É uma receita fácil, simples e deliciosa. Então, se você gostar, deixa o like, comenta e se inscreve. E nós nos vemos no vídeo. Então, vamos lá! Olá! Muito bem amigos, aqui estão os ingredientes. Vamos começar aqui para fazer a nossa receita. Já peguei um liquidificador. Os ingredientes são esses. Uma caixa de leite condensado, a caixa de 395 gramas. Todos os ingredientes vão estar detalhados na descrição. Uma caixa de creme de leite, uma caixinha de 200 gramas. Vamos colocar uma xícara de chocolate. Pode ser achocolatado também. A diferença é que o achocolatado é um pouquinho mais doce. 200 ml de leite integral. Ok? Vamos colocar tudo aqui no copo do nosso liquidificador. E aí, no recipiente separado, vamos adicionar um saquinho de uma gelatina incolor, sem sabor, de 12 gramas. E também 100 ml de água. Essa água aqui está na temperatura normal. Não está quente, nem está gelada. E aí, nós vamos mexer um pouquinho para ela dissolver. E nós vamos precisar levar ela no nosso micro-ondas, pessoal, por 30 segundos. Ok? Ah, mas e se você não tem micro-ondas? Pode fazer o mesmo processo, só que no banho-maria, para dissolver a sua gelatina sem sabor. Ok, pessoal? Então, aqui eu já dissolvi a minha gelatina. E aí, nós já podemos jogar aqui no copo do liquidificador. E aí, nós já podemos bater tudo. Essa aqui é a primeira camada, pessoal, da nossa receita. Já está pronta. Nós pegamos todos os ingredientes. Fizemos o processo com a gelatina. Jogamos tudo aqui no copo de liquidificador. Deixa bater por uns dois minutinhos, que já está bom. E aí, nós já podemos levar para a nossa forma. Ok? Então, eu peguei aqui uma forma de alumínio. Untei aqui com um fio de óleo. Está certo, pessoal? E com o auxílio aqui de um pincel. Então, você unta aí com um fio de óleo. Passa direitinho com um pincel. E aí, nós podemos já adicionar a nossa primeira camada deliciosa de chocolate, pessoal. Pensa numa receita boa, pessoal. Uma receita que a gente terminou de gravar, já acabamos com a receita. Porque ela é muito deliciosa mesmo, pessoal. Vocês vão ver como vai ficar uma delícia. Então, vamos lá. Nós vamos precisar passar aqui um plástico filme nela e levar ela no congelador por 20 minutos. Ok? Dependendo da potência, pode levar até um pouquinho mais. Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa segunda camada. No copo do liquidificador, nós vamos adicionar os ingredientes da segunda camada. Começando com uma caixa de leite condensado. Uma caixa também de 395 gramas. Ok? Vamos adicionar também um creme de leite de 200 gramas. Também vamos adicionar 200 ml de leite de coco no copo do nosso liquidificador. Para a segunda camada, pessoal. Vamos fazer o mesmo processo com a gelatina. Um saquinho, um sachê de gelatina incolor, sem sabor. 100 ml de água. Vamos dar uma misturadinha com a colher, para não ficar nenhuma bolota. E aí nós vamos levar de novo no microondas por 30 segundos, para ele dissolver aqui a nossa gelatina. Ok, pessoal? Então, deixe passar aí os 30 segundos. E aí, pronto. Vamos jogar no copo do liquidificador. E é só bater, pessoal. Vamos lá. Bata tudo, deixa tudo bater bonitinho. Para ficar muito bom, pessoal. Agora nós já estamos prontos para adicionar o nosso último ingrediente. Tá certo? Ingrediente que faz toda a diferença. Vamos adicionar 50 gramas de coco ralado, pessoal. Aí você adiciona o coco ralado e não bate no liquidificador. Você pega uma colher e aí você mexe ela de leve. Só para fazer com que ela se misture com a nossa sobremesa, tá bom? E aí já está perfeita a nossa segunda camada. Agora vamos ver como é que está a nossa primeira camada. Já tirei aqui do congelador. Vou tirar o plástico filme para vocês verem como ficou. E ela, pessoal, tem que ficar neste ponto aqui. Olha só. Tá vendo? Firme. Ela já está fixa. Virou uma gelatina. Ok? Veja só como ela está consistente. Então a primeira camada tem que ficar neste ponto. Já adicionamos a segunda camada. Porque se a primeira camada ficar mole, a segunda camada vai entrar dentro da primeira. Aí vai estragar toda a nossa sobremesa. Então depois que a gente adicionou a nossa segunda camada, só vamos passar novamente o plástico filme. Deixar mais aí uns 30 minutinhos agora na parte de baixo da geladeira. E o resultado vai ser esse, pessoal. Dá uma olhada. Super consistente, super bonita e deliciosa. Então agora, olha só como ela ficou consistente mesmo. Ficou muito boa, pessoal. Eu vou desenformar ela para vocês verem melhorzinho. Você passa a faca todinha em volta da sua forma. Lembrando que pode ser uma forma de plástico também, tá, pessoal? Tem esse detalhe. Não precisa ser necessariamente esse tipo de forma que eu usei. Então rufem os tambores e vamos ver o resultado da nossa receita, pessoal. Eita, que receita deliciosa esse pudim de gelatina. Olha só que coisa linda, pessoal. Ficou ou não ficou bonita essas camadas aqui, pessoal? Estou aqui com a ajuda do Andrei. Olha só, ele está virando. Pensa numa receita deliciosa, galera. É claro que nós vamos cortar ela para vocês verem como ela ficou. Dá uma olhada, pessoal. Que delícia. Então, vamos dar uma cortadinha para vocês verem a consistência dela. Vamos cortar um pedaço e aí vocês vão poder ver a consistência dela, pessoal. Ela fica bem gelatinosa, fica bem cremosa e fica super saborosa, pessoal. Dá uma olhada. Muito, muito boa mesmo, pessoal. Essa aqui foi uma das receitas mais fáceis e mais gostosas que eu já fiz aqui no canal. Então, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta e compartilha. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!